Hoje eu quero ensinar algo bem simples aqui no Shotcut, porém muitas pessoas às vezes quando começam a utilizar o Shotcut não entendem muito bem como que funciona esses botões aqui que estão acima. Eu já falei sobre algumas dessas opções e eu vou deixar nos cards e na tela final para você, tá bom? Agora eu vou falar uma coisa bastante importante que isso pode facilitar aí no seu trabalho. Agora, digamos, olha só, eu peguei uma trilha, já arrastei aqui para a timeline, eu fiz aqui toda a edição, fiz aqui os cortes, tá vendo? Fiz os cortes e aqui em cima eu tenho um outro vídeo aqui nessa trilha e eu preciso de pegar essa trilha e encaixar ela exatamente aqui, depois que termina essa parte aqui, essa primeira parte. Eu quero encaixar ela aqui, mas sem perder toda essa parte aqui. Se eu utilizar da forma normal, olha o que acontece. Eu vou arrastar e vou tentar encaixar ela aqui e você vai ver que não vai dar certo. Olha aqui, ó. Veja o que aconteceu. Entrou sim o vídeo que eu queria colocar, porém toda essa parte que estava nesse pedaço desapareceu. Esse clipe que eu arrastei aqui para o meio, ele engoliu todo o outro pedaço que estava aqui por baixo. Não é isso que eu quero. Como que eu faço então, deixa eu clicar aqui em desfazer, como que eu faço para poder encaixar essa trilha aqui e simplesmente fazer com que essas outras partes elas sejam empurradas para cá, mas não engolidas. Simples, eu vou habilitar essa opção. Olha aqui, ó. Agora veja o que vai acontecer. Eu vou habilitar esse botãozinho aqui, ó. Esse que parece aqui um espiral, esse monte de rodinhas que aparece aqui. Eu vou clicar, vai ficar em azul e agora eu vou posicionar ele aqui dentro, ó. Veja. Viu agora como que deu certo? Esse clipe, ele entrou aqui no meio, porém ele empurrou as outras partes aqui para trás. Ele não engoliu essa parte aqui. Ele apenas entrou aqui no meio e empurrou para trás. Era isso que eu queria. Então, quando você quiser fazer isso aqui no Shotcut, você vai ter que habilitar esse botão. E se você está gostando de nossas videoaulas, aqui é videoaula direta. A gente fala uma linguagem que eu garanto que dá para você entender. E se você tiver dúvidas, pode me perguntar que eu vou ter o maior prazer de te responder. Então, espero contar com a sua inscrição, tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.